Olá terráqueos e terráqueas, esse planeta esférico, professor João Marcelo com vocês, estamos com mais um vídeo de atualidades do Terra Negra e dessa vez para falar sobre a ilha, a ilha está pegando fogo, protestos que começaram no domingo agora, dia 11 de julho, e que se espalharam por mais de 50 cidades cubanas, tem causado muita discussão no Brasil e no mundo, afinal de contas, quando se fala sobre Cuba, vamos colocar nesses termos, é pegar a vara, é mexer num vespeiro de polaridades políticas e a gente precisa entender essa questão sobre as luzes da história, sobre a dinâmica da geopolítica, o que é fake news, o que é fato, tentar construir narrativas dos dois lados, para não cair nos polarismos, porque é muito importante a gente ter uma compreensão mais abrangente desta questão. Então, já trazendo para vocês essa ideia, nós tivemos aí milhares de cubanos, um protesto que, de certa forma, não é inédito, nos anos 90 nós tivemos protestos dessa magnitude, nós vamos falar ainda nesse vídeo sobre esses protestos, mas protestos que, sem dúvida nenhuma, já marcam a história de Cuba. É importante dizer que esses protestos, eles foram capitaneados, evidentemente, por movimentos, digamos, movimentos dissolvidos pelas redes sociais. Importante abordar isso também, não é? Porque esses protestos por liberdade, por alimentos, pela aceleração da vacinação contra a Covid-19, e a resposta do governo com detenções, mandados de prisão, repressão policial, e além do governo também ter convocado marchas de apoiadores para fazer um contramovimento, esse movimento de oposição ao governo de Camel Dias, ao governo do Partido Comunista Cubano. Em primeiro lugar, é importante dizer que esses protestos tiveram como epicentro a cidade de San Antonio de los Banhos, uma cidade que fica a 35 quilômetros de Havana, onde funciona a prestigiosa Escola Internacional de Cinema de Cuba. É importante já dizer que essa cidade, ela congrega centros, digamos, de um pensamento mais progressista, talvez de um pensamento um pouco mais alinhado com as democracias liberais ou capitalistas, há ligações mais importantes, exatamente pelas ligações em função da indústria cinematográfica, e muitos manifestantes usando os celulares e registrando e difundindo as imagens que se espalharam aí pelas redes, mesmo diante da combalida internet cubana. E, diga-se de passagem, a ilha conta com uma internet 3G, serviço 3G, e Cuba só teve acesso à internet de banda larga em 2015. E aqui já vai um dos efeitos do famigerado embargo econômico dos Estados Unidos. Na realidade, quando você é colocado no singular, as pessoas têm ideia que é simplesmente um bloqueio a determinadas alfândegas, a portos. Não, é um bloqueio que existem centenas de ações de bloqueio comercial à ilha e que prejudicam muito. Segundo levantamentos, e aí nós vamos deixar esses links disponíveis no vídeo, já realizados, por exemplo, pela Deutsche Welle, por jornais especializados em economia, dizem que Cuba já teve um prejuízo, dentro desse embargo econômico, de 120 bilhões de dólares. Não é pouca coisa. E isso entra na internet. A saída, evidentemente, diante do embargo de acesso à internet, foi a construção de um cabo submarino para a conexão de internet via Caracas. Então, é importante dizer que este embargo já cria uma série de dificuldades. Essa internet está sujeita a uma série de instabilidades, os cortes são frequentes. E é fato também que a internet, assim como em outras ditaduras comunistas, como é o caso, por exemplo, da ditadura chinesa, sofre cerceamento, sofre controle por parte do governo, que já bloqueou os sinais de internet na ilha, já na segunda-feira, hoje também já teve bloqueio, justamente por quê? Porque esses processos, eles tiveram como base as redes sociais, especialmente o WhatsApp. É muito importante, inclusive, a gente fazer alguns paralelos, é que muitos desses movimentos que foram, evidentemente, capitaneados ali, no início do século XXI, se a gente for lembrar lá, o Cooper All Street, o movimento contra o sistema financeiro, foi um movimento importantíssimo, jovens, estudantes, acampando no coração de Manhattan, no coração do sistema financeiro dos Estados Unidos. Os movimentos em torno da crise da Zona Euro, movimentos da Praça do Sol de Madri, por exemplo, a greve geral da Grécia, e principalmente aqueles que se lembram com mais intensidade, que foram os movimentos da Primavera Árabe, que foram movimentos que têm um certo paralelo, não pode identificar uma coisa com a outra, de questionamento a ditaduras que se mantinham há décadas, em vários países árabes, só muitas delas caíram, nesse caso, ditaduras pessoais, o caso da ditadura cubana é uma ditadura partidária, nós tivemos sucessão, né, do Fidel para o Raul Castro e agora para o Camel Dias, que não é um militar, é um civil que está no poder, e é importante dizer que esses processos implicam em uso das informações, em difusão dessas informações, e não necessariamente, nós brasileiros conhecemos muito bem essa realidade, essas informações que circulam pela internet ou pelas redes, são verdadeiras, né. Isso não quer dizer que as demandas dos cubanos que estão indo às ruas não sejam legítimas, elas são legítimas, mas evidentemente, temos que fazer todo esse filtro, né. É importante que esses protestos contra o governo são raríssimos, porque durante muito tempo, inclusive, reuniões políticas, né, associações foram proibidas, a repressão muito dura, prisões arbitrárias, as prisões políticas são muito comuns em Cuba, o que efetivamente tem, é um ponto de prejuízo à imagem internacional do país, mas muitos veículos de imprensa têm noticiado, por exemplo, que o país caribenho vive desde 1959 sob um regime socialista, quando não é verdade. Em 1959, ocorre uma revolução em Cuba que, inicialmente, não tem o caráter de instituir ou de implantar o socialismo na ilha. Era uma revolução de caráter nacionalista. Era uma revolução, efetivamente, com o objetivo de derrubar uma ditadura, como várias da história da América Latina, que provocava na ilha uma desigualdade extrema, um empobrecimento muito grande da população, a famosa ditadura de Fulgência e o Batista, e pela própria pressão dos Estados Unidos, que não aceitava esse governo revolucionário, houve, então, uma aproximação entre Cuba e União Soviética, e daí as reformas de caráter socialista. Então, vale essa explicação histórica. É claro que todo esse contexto de protestos implica também em insatisfações enormes por parte da população cubana. Uma dessas insatisfações está ligada à crise sanitária. É óbvio que a crise sanitária, a pandemia tem efeitos devastadores do ponto de vista humano, do ponto de vista social e também econômico. Não é só para Cuba, é para o mundo inteiro. E esses efeitos negativos combinados, evidentemente, com o aumento de hospitalizações, ou seja, você tem um quadro econômico muito negativo, em especial por conta da ruptura das cadeias turísticas internacionais. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso, mas o aumento do número de infectados, o aumento do número de hospitalizações, acende as sirenes. Por exemplo, até o dia 9 de julho de 2021, Cuba havia administrado pelo menos uma dose de vacina contra a Covid-19. Essa dose é uma dose em 26,8% de sua população, que é de aproximadamente 11,3 milhões de habitantes. Bom, o percentual, esse percentual de vacinação é um pouco maior, inclusive, que a média mundial, que é de 25,2%. O país, então, em julho, vejam bem que curioso isso, tornou-se o único latino-americano a criar e produzir o seu próprio imunizante. A vacina Soberana 2, cuja efetividade chegou a 92,3%, após três doses aplicadas, já está sendo, inclusive, aplicada na sua população. Porém, essa vacina é afetada pelo embargo americano. Como assim? Porque, efetivamente, para a produção da vacina, o governo não tem a disponibilidade de todos os insumos. E, com, evidentemente, a escassez de recursos e o bloqueio comercial a uma série de medicamentos e vacinas, porque esses embargos também atuam sobre a dinâmica de comércio de vacinas e medicamentos, isso tem um efeito devastador sobre a saúde pública. Então, o governo teve que concentrar fichas na produção do imunizante, mas não tem toda essa margem de manobra para abastecer as farmácias populares cubanas. Então, o que efetivamente assistimos é falta de aspirina, falta de antibiótico, falta de medicamentos básicos. E, óbvio, isso gera uma frustração gigantesca. Evidentemente, não. Não se trata de colocar toda a responsabilidade na crise estrutural, institucional e, principalmente, na crise política na questão do embargo. Mas que o embargo econômico tenha um peso fundamental, isso não tenha dúvida. Mas também tem a responsabilidade da própria rigidez política, da rigidez da política econômica do governo cubano de não se adaptar a uma nova dinâmica geopolítica global. Temos que também considerar isso. É evidente que aí entram outras frustrações, como, por exemplo, os seguidos cortes de energia elétrica. Eu estive em Cuba em 2009, 50 anos da Revolução. O país, pelo menos uma parte da sociedade, estava em festa. E eu me lembro muito bem que chegava por volta ali das 10 horas da noite, havia em algumas partes da cidade cortes de iluminação pública. Não é que isso seja uma novidade. O racionamento de energia elétrica é uma realidade há muito tempo em Cuba. justamente também por efeitos de embarque. Vamos lembrar que Cuba está longe de ser um país autossuficiente em combustíveis fósseis, em petróleo, em gás natural, em carvão mineral, depende dos sistemas termoelétricos, para gerar energia elétrica. Inclusive, na época, em 2009, foi muito importante a aproximação do Fidel Castro com o Hugo Chávez, porque o Hugo Chávez começa a fornecer petróleo subsidiado para Cuba. Isso deu ali um contorno a essa crise energética. A questão do turismo internacional foi muito importante, porque o turismo internacional foi a grande mola de recuperação da economia cubana após a crise dos anos 90. E o turismo internacional injetou uma massa importante de dólares na economia cubana, o que efetivamente gerava uma espécie de mercado de trabalho paralelo, porque a população, e boa parte dela, trabalhando com turismo, recebendo gorjetas em dólares, ou realizando um comércio, digamos, paralelo, ali, né, em função da própria dinâmica do turismo, tinha ali um ganho econômico interessante, tá? Então, com essa falta de dólares, com a ruptura das cadeias turísticas internacionais, você tem muitos cubanos que efetivamente consumiam, tá? No chamado mercado negro, né, no mercado paralelo, agora ficam à mercê do abastecimento do governo, que evidentemente não tem a capacidade de abastecer a população. O governo cubano importa praticamente 70% dos alimentos. Então, há racionamento de alimentos nesse momento, já havia as rascotas de alimento, já eram bem restritas, se tornaram mais restritas. Então, evidentemente que isso traz uma série de prejuízos, né, porque se estamos falando de crises sanitárias, se estamos falando de achatamento de renda, se estamos falando de fome, ou, né, pelo menos de escassez, de racionamento de alimento, e ao lado disso, de um processo de repressão, de falta de liberdades, isso evidentemente culmina com a eclosão desses protestos. É importante dizer, tá, que, como a gente enfatizou aqui diversas vezes, então você tem duas componentes, né, então por isso que não dá pra polarizar essa discussão, dizer, olha, a ditadura comunista cubana agora revela a sua real face, não dá pra se dizer que é só isso, é também isso, mas é preciso que as lideranças internacionais, especialmente os Estados Unidos da América, abandone o seu discurso absolutamente falso e hipócrita. Por exemplo, a ONU, a ONU, só pra termos uma ideia, já condenou esse embargo dos Estados Unidos 29 vezes, 29 vezes. A última vez foi agora, em junho de 2021, tá, e o Brasil mudou de posição, inclusive se absteve, em que, na votação da Assembleia Geral da ONU, foi 184 votos pelo fim do embargo, pela condenação do embargo americano, a dois votos a favor. Então, pela manutenção do embargo, então quer dizer, isso mostra que realmente existe um papel histórico dos Estados Unidos nessa situação, existe uma responsabilidade, sim, dos Estados Unidos nessa situação, que muitas vezes não é revelada com todas as letras. Então, o embarque econômico que prejudica muito, do ponto de vista comercial, do ponto de vista, não só do ponto de vista comercial, é do ponto de vista de abastecimento dos itens básicos, né, abastecimento de medicamentos, de alimentos, e, evidentemente, isso tem um peso realmente muito grande. É fato que quando a gente fala sobre essa questão cubana, sempre vem a questão também, essa pauta da questão migratória, e é uma pauta importante, por quê? Porque essa situação de penúria econômica, de grave crise estrutural, já foi vivida no início dos anos 90. A gente vai lembrar que Cuba teve uma época de ouro, né, que foi ali os anos 70, os anos 80, em que a União Soviética deu muito apoio ao desenvolvimento do socialismo cubano, porque, na realidade, o socialismo cubano era uma espécie de vitrine, né, do socialismo, não só para a América Latina, mas para o mundo. Então, a União Soviética, que comprava, por exemplo, o açúcar subsidiado de Cuba, né, apoiou muito financeiramente a ilha, e assim ela conseguiu desenvolver programas que geraram um bem-estar social realmente muito importante, né, talvez a grande vitrine disso eram as Olimpíadas, né, os atletas cubanos sempre se destacando em várias modalidades esportivas, a questão também da evolução da medicina, da evolução da educação, né, Enfim, então você teve ali anos dourados desse socialismo cubano, mas com o fim da União Soviética, o fim desse apoio, Cuba se vê em apuros, porque, evidentemente, há um desmantelamento do bloco socialista, esses fluxos comerciais são interrompidos, e aí é que entra, o bloqueio comercial dos Estados Unidos entra com muita força nesse momento, e isso vai causar uma grave crise, e essa grave crise faz com que muitos jovens cubanos, e aí a gente tem que entender o seguinte, imagine o cara que nasce no final dos anos 80, o cara que está nascendo em 85, 86, esses ventos, né, esse ápice da geração dourada dos socialistas cubanos já estão passando, isso está virando história, especialmente nos anos 90, então, esse jovem está ali, já distante da questão revolucionária, porque isso só é revivido através do sistema educacional, do discurso político, ele não tem mais a sua vida efetivamente afetada pelos ganhos dessa revolução, e ele começa a questionar isso, então, no início dos anos 90, essa geração começa a querer migrar para os Estados Unidos, e uma série de tentativas de migração, migrações que o governo cubano coibia, não é, impedia essas migrações, inclusive, isso gerou uma crise, que foi o chamado maleconazo, o malecon, é um calçadão importante de Havana, que as pessoas se encontram, em 1994, o Fidel ainda estava no poder, e, na realidade, pela repressão cubana, a essa migração, a guarda costeira, evidentemente, de Cuba, chegou a afundar uma embarcação com 68 tripulantes no dia 5 de agosto, de 1994, isso fez com que eclodisse uma série de movimentos, que, evidentemente, vão questionar isso, era o rebocador 13 de março, que foi afundado mesmo, a 11 quilômetros da costa cubana, então, esses protestos revelaram exatamente essa predisponibilidade dos cubanos em sair da ilha, aqui, nós percebemos, segundo dados da guarda costeira dos Estados Unidos, que diz ter interceptado 512 cubanos no mar, no período entre 2019 e 2020, tinham sido apenas 49, então, informando melhor, de outubro a julho de 2021, a guarda costeira americana diz ter interceptado 512 cubanos no mar, e, nesse mesmo período, 2019 e 2020, foi apenas 49, então, quer dizer, pode ser que haja um movimento importante de emigração, há que tudo indica, nós estamos vendo o governo cubano endurecer a repressão, as cenas estão circulando aí pela internet, de prisões, né, de embates duros da guarda nacional cubana, da guarda nacional cubana, em relação aos manifestantes, as reações internacionais, já a maior parte delas, reprovando, inclusive, a repressão que o governo cubano faz aos protestos, nós sabemos que há, também, a questão do embargo volta a ser discutida, há uma narrativa divergente que os Estados Unidos pregam as liberdades, né, em Cuba, essa história toda, mas a Rússia já vem com o discurso pressionando os Estados Unidos para o fim do embargo, então nós temos que acompanhar, meus caros, cenas dos próximos capítulos para entendermos essa dinâmica da ilha que, mais uma vez, está pegando fogo. Então não deixe de nos acompanhar pelas nossas redes sociais, Instagram, não deixe de ativar o sininho, não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de compartilhar com seus amigos, nós temos aí uma série de ações, né, por exemplo, temos você que tem aí, parênteses, que querem fazer o Enem, nós temos a plataforma na Olé, né, o Terra Negra está lá na Olé, prestando esse serviço de efetivamente de apoio aos integrantes dessa massa que vai fazer o Enem 2021, tá certo? Então forte abraço, até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto